Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. www.poeteiro.com